Fala meus queridos, bem-vindos a mais um Dicas Flash. E você é do tipo que carrega seu celular em qualquer tomadinha, em qualquer lugar? Pois é, tipo no aeroporto, no shopping, ou até mesmo nessa lanchonete de rua? Você já parou para pensar se essa tomada realmente está protegida contra um raio, ou até mesmo um apagão? É por isso que hoje eu vim falar sobre a importância da proteção contra os surtos elétricos. Bom pessoal, para começar esse vídeo eu preciso dar uma rápida explicação para que serve o DPS. O DPS nada mais é do que o dispositivo de proteção contra surtos, eu já falei muito dele aqui no canal. Esse rapaz aqui, mais especificamente, ele deve ser instalado aí no quadro de distribuição, ao lado dos disjuntores do quadro. Ele serve para identificar e proteger contra os surtos elétricos que tem na rede. Ele simplesmente identifica essa energia elevada e acaba desviando ela para a terra, protegendo todos os equipamentos conectados à tomada onde ele está protegendo, na instalação elétrica. Mas André, o que é um surto elétrico? Os surtos são gerados através das descargas atmosféricas, os raios, partidas de motores também, ou até mesmo manobra da concessionária de energia. Esses distúrbios acontecem frequentemente na rede elétrica, causando a queima dos equipamentos. Para você ter uma ideia, uma simples máquina de lavada dentro de casa pode gerar surtos na sua instalação. E isso pode causar danos gradativamente nos equipamentos ou até mesmo a queima instantânea desses equipamentos. Se você mora num prédio, por exemplo, com elevador, a chance disso acontecer é maior ainda, afinal você tem um motor do elevador trabalhando ali diariamente com bastante frequência. Aí você acabou de comprar aquele smartphone top, colocou ele no carregador e conectou o carregador direto na tomada. Vai que você dá o azar de acontecer um surto na rede que acaba queimando esse equipamento. Pois é, por causa de uma proteção aí de 30 reais, você acabou de perder o equipamento de 2 mil reais. Não é fácil não, né? Não! Tá André, mas eu já tenho aqui o DPS instalado no meu quadro distribuição, que logicamente protege contra a entrada de surtos na rede, né? Como é que eu vou fazer para proteger os meus equipamentos dos surtos gerados pelos próprios equipamentos já conectados nessa rede? Ou até mesmo proteger das ondas eletromagnéticas aí que vêm dos raios que podem ser escoados através do SPDA do meu prédio. É aí que entram os DPS classe 3, mais especificamente esses rapazes aqui, o iClumper Pocket. Ele foi criado pela Clumper para ser um DPS portátil, com o intuito de proteger os eletroeletrônicos individualmente dos surtos gerados por raios, manobras da rede, liga e desliga de grandes motores, etc. Para você ter uma ideia, essa pequena peça aqui tem uma capacidade de dreno de 4.500 amperes. A grande vantagem que considero desse dispositivo é que ele é bem leve, compacto e pode ser transportado facilmente, além de ser fácil de utilizar. Basta conectar na tomada e no aparelho e pronto, está protegido. Já pensou você perder então todos os dados do seu notebook simplesmente porque conectou ele na tomada sem a proteção necessária? Pois é, você como eu é um cara que vive conectado aí, um baixo investimento desse vale muito a pena. E galera, eles são fabricados em vários modelos, como por exemplo 2 ou 3 pinos, como também 10 ou 20 amperes você acha. Você encontra também com entrada NEMA e saída brasileira, como também a entrada brasileira e a saída no padrão NEMA. E venha fazer parte da nossa turma de eletricistas profissionais aqui da Engerral. Aqui embaixo tem um quadradinho branco, clique nele e saiba mais sobre o curso, conteúdo programático, modelo de certificado e o preço que cabe no seu bolso. Um forte abraço a todos aí, valeu, filé todo!